Como ativar a porcentagem de bateria no seu Xiaomi Redmi Note 12 E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo você vai aprender o passo a passo completo de como ativar a porcentagem de bateria de forma certa no seu Xiaomi Redmi Note 12 Só que antes já deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui nas configurações do Redmi Note 12 Aí depois pessoal, você vai estar procurando por tela, toca aqui em tela E aqui você vai estar procurando por barra de status Caso você não encontre essa função aqui, você vai voltar e vai clicar aqui em notificações e centro de controle Depois é só procurar por barra de status, tá aqui, toca em cima E aqui vai aparecer a nossa opção, indicador de bateria Clica aí em cima e galera, aqui apareceu três opções aí para você deixar a porcentagem de bateria Nesse caso, vou selecionar essa opção aqui que eu gosto muito, a do meio, né? Porque fica aparecendo a numeração da bateria dentro dela Então olha aí, muito top, muito legal E pessoal, é dessa forma que você ativa a porcentagem de bateria no seu Xiaomi Redmi Note 12 Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários E eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho